Fala cara! Vou trazer aqui no Terraria Calamity 2.0.4, uma das armas melhores pro fim de jogo para o guerreiro. No caso, ela é como se fosse um bumerangue, ela se chama Triactus True Paladin Mage Hammer of Might. O nome já é super forte dela, né? O melhor modificador de dano dela é Divino. Então vamos aprender como fazer essa arma e vamos primeiro ver o dano dela. Bom, estou aqui utilizando uma armadura de Demons Raid, um acessório de Bad Bravery, um Casco Celestial, um Elemental Gaulet, um Arbunner of the Sun e um Seraph Tracers. Um aqui de comida, só a Valerícia Dourada mesmo para aumentar um pouquinho o dano. Vamos lá utilizá-la. Ela é um retorno, vai super rápido, vai numa direção só, mas ela é super rápida e veloz e pega uma área bem grande. Além do mais, ela perfura um número infinito de inimigos, então ela não para depois que bate no inimigo. Cada um dos inimigos que ela perfura, ela causa essa explosãozinha aí. E essa explosãozinha dá 25% do dano do martelo nele e nos inimigos em volta, né? Então acaba dando um dano ainda maior. O dano dela é tipo sem tipo e também ela é a imune, a Immunity Frames. Então ela é contra a Immunity Frames, né? Não tem, nenhum frame tem imunidade ao dano dela. E ela é a última evolução daquela PWN Hummer que pega na parede de carne. Olha o dano dela aqui em cima, dando uma faixa de 55 mil por segundo. Muito boa a arma. É muito forte. Então vamos fazer essa coisa, essa belezura aqui, matadora de monstros. E a primeira coisa que você vai precisar, obviamente, é o PWN Hummer. Você consegue o PWN Hummer da parede de carne, que é o último chefe do pré-hard mode. Você mata ela e ela pode dropar para você o PWN Hummer. Se você não sabe como invoca todos os chefes do Terraria original, eu vou deixar aqui no canto direito superior da tela, para você aprender como invoca. Então vamos precisar matar os mecânicos. O Retinizer, o Spasmatismo, o Destruidor, o Skeletron Alpha. Matando eles, você vai precisar de 7 Barras Consagradas, que é conseguido matando eles. 3 Almas da Força, que é conseguido destruir o Destruidor. 3 Almas da Visão, que é conseguido destruir os Gêmeos. E 3 Almas do Medo, que é conseguido destruir o Skeletron Alpha. Aí é bem simples, só vindo uma bigorna aqui de Mithril, o Oricalco. E nessa bigorna você vai trazer o PWN Hummer, 7 Almas Consagradas, 3 Almas do Medo, 3 Almas da Força, 3 Almas da Visão, para fazer o PWNage Hummer. O nome é bem parecido, mas ele é um pouco melhor, né? Ele tem 55 de dano, o outro já tem 407. Então, continuando, quando você já tiver esse martelo, você vai precisar ir atrás do martelo do Paladino. O martelo do Paladino é encontrado, obviamente, de um inimigo do Terraria chamado Paladino, que ele fica aqui, no Paladino, na Calabonso. No Calabonso você vai poder enfrentar o Paladino e pegar o martelo do Paladino. Existe um local específico onde o Paladino é invocado, né? Para poder ter as batalhas com você. Esse local é um local onde vai ter duas bandeiras. Você vai encontrar essa bandeira aqui do Palaca do Neclovancer e a bandeira de ossos, uma em marcha. Esse local onde tem essas duas bandeiras vai ser o local onde o Paladino tem spawn. Então, basta vir no seu Calabonso, que é aquele bioma que você enfrentou o Skeleton, e vir aqui. Você irá precisar também de, sim, Escória Bar. Para fazer a Escória Bar, você vai precisar do Escória Orr, que vai ficar no seu abismo. O Escória Orr é esse localzinho aqui que começa a sair essas coisas brilhando aqui. Basta pegar uma picareta que pegue o Escória Orr e pegá-lo nos Escórias Orr, no abismo. Você vai precisar vir até uma forja de adamantino ou titânio. Se você não sabe como faz todas as forjas do Terraria original, vou deixar aqui no canto direito superior da tela um vídeo falando sobre como fazer todas as estações de criação, né? E aqui nessa forja é só trazer o Escória Orr e fazer o Escória Bar. Também você irá precisar de 5 Ashes of Calamity, que também dropa de um chefe, mas no caso agora já é um chefe do próprio Calamity, que é o Calamitas Clone. Dele que você vai dropar esse item. Se você não sabe como invoca todos os chefes do Calamitas, só os do Calamitas, eu vou deixar aqui no canto direito superior da tela um vídeo como invocá-los. E agora pode vir novamente uma bigorna de mitrio ou orical e trazer o Martelo do Paladino, o PW Naga Hammer, 5 Escória Bar, 5 Ashes of Calamity para fazer o Fallen Paladins Hammer. Tendo o Fallen Hammer em mãos, você agora vai destruir o Senhor da Lua para poder fazer os próximos martelos. Para isso você vai precisar então, para fazer o próximo martelo, de 5 Barras de Luminitas. São obviamente conseguidas do chefe, né, Senhor da Lua. Dá para pegar dele, tranquilo, 5 barrinhas só. E também você vai precisar de 5 Galácticas Singularity, que são feitas aqui em um Manipulador Ancião. Depois que você derrota o cultista, você ganha um desses. E só trazer aqui os fragmentos dos Pilares. Fragmento do Pilar do Sol, né, fragmento do Pilar do Vortex, fragmento do Pó das Estrelas e fragmento de Nébula. Trazendo os 4 fragmentos, você consegue fazer um Galácticas Singularity. Basta continuar aqui no Manipulador Ancião, então, para trazer aqui o Fallen Paladins Hammer, 5 Barras de Luminitas e 5 Galácticas Singularity. E fazer o Stellar Contempt. Com o Stellar Contempt em mão, agora, depois que você derrotar o chefe, The Devourer of Gods, você vai precisar de 10 Cosmility Bar. Que, obviamente, vai cair do próprio chefinho chamado The Devourer of Gods. Basta derrotá-lo para conseguir essas Cosmility Bar. Então, com esse Cosmility Bar, você vai vir em aqui, num lugar um pouquinho chato de fazer, que é a Cosmic Anvil, né, que é uma bigorna cósmica. Se você não sabe fazer a Dragon's Forge, uma parte da Dragon's Forge é a bigorna cósmica. Então, eu fiz um vídeo sobre a Dragon's Forge, que vai estar aqui no ponto direito superior da tela. Que vai ensinar você tanto a fazer ela, quanto a Cosmic Anvil, que é uma parte da construção dela. É só acessar lá. Ela é um pouquinho chata de se fazer, comparado a só pegar o item que a gente precisa pra fazer o próximo item. Então, eu só trarei aqui o Stellar Contempt e 10 Cosmility Bar. E você vai fazer o Galactic Smasher. Agora, volte a destruir o Destruidor e pegue mais 30 almas da Força. E agora, vamos precisar fazer 5 Shadow Speak Bar. Para fazer essas 5 Shadow Speak Bar, você vai precisar destruir primeiro o chefe chamado Yaron. The Dragon Rebirth, que é esse passarinho aqui, que parece uma fênix esquisita de pedra. E vai pegar 8 Yaron Souls Fragments. Quer dizer, 5 Yaron Souls Fragments. Também você vai precisar, depois que derrotou ela, pegar alguns Auric Ores. Auric Ores são esses minérios que ficam nas cavernas do seu mapa. Eles são bem dourados. Auric, se você deixar em cima aqui, tá escrito Auric. Aí pode vir aqui com a sua picareta. Ele faz um barulho bem diferente quando você pega. O barulho meio metálico é o Auric Ores. Aí basta vir na sua própria Cosmilite Bar, fazer 5 Auric Bars, utilizando 60 Auric Ores. E um Yaron Souls Fragments. Você irá também precisar de Ashes of Aniquilation. E o Ashes of Aniquilation, você irá conseguir derrotando o último chefe, ou um dos últimos chefes do Terraria Calamity. Até agora, o Supremo Witch Calamity. Derrotando ele, ele droga para o Ashes of Aniquilation. E também irá precisar de Exoprismes. Exoprismes são conseguidos derrotando os chefes do Terraria Calamity, que são os Exos Max. O Apolo, o Ares, o Artemis ou o Tânacos. Eles vêm junto, né? Na hora que você derrota, o Drygons invoca eles. E aí, você está pronto para fazer o Shadow Speak Bar. Cada Shadow Speak Bar, você vai usar um Auric Bar, um Exoprism e um Ashes of Aniquilation. Você vai precisar de 5 Shadow Speak Bar. E agora, para fazer a Super Arma, que é o Threads, Crew, Paladin, Mage, Hammer of Might. Você vai precisar, então, do Galactic Smasher, o 30 Almas da Forças e 5 Shadow Speak Bar. Você tem essa coisa maravilhosa aqui. É forte demais, cara. Destrói muitos chefes, assim, rapidamente. Rapidamente. Se você tiver uma armadura certa, então, os negócios tudo certinho. Vixe, brilha. Então, se você gostou desse vídeo, cara, ou se ele te ajudou em alguma coisa, lembre-se de deixar o like ou o valeu no seu comentário. Poder ficar nos primeiros comentários. Ter uma cor diferente. E lembre-se, ativa o sininho do MEMACEEE! E aí E aí A CIDADE NO BRASIL